Ser realmente uma penosa e muito bom que o Cruzeiro empatasse nesse finalzinho, mas, pelo visto, vamos ver com esse revés aí de até agora, Fluminense 1, Cruzeiro 0, meu caro Sandro Braga. É a última chance, a última volta do ponteiro, já dizia Jorge Curioli, o cruzamento bateu, balança! 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 Gol! É o Cruzeiro! Lu, Lu, Lucas Oliveira! O craque, Lucas Oliveira! O craque da camisa, meu coração bateu ali! Cruzeiro, meu amor! E me continuar! E você que vai transportar meu coração de alegria! Oh, meu pai! Eu sou o Cruzeiro, meu pai! Que jogada, que cabeçada fulminante! Que alegria do mundo azul! E o detalhe do lance! Paulo Roberto Mazzola! Ufa, que alegria!